Música Muito bem, estamos aqui nos estúdios da KQTV, onde nossos estúdios hoje, nessa tarde, estão recebendo uma ilustre visita, que é o Carlos Reis. Carlos Reis, boa tarde. Boa tarde em primeiro lugar a todos os telespectadores aí que estão nos assistindo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui fazendo parte desse programa. E falar também um pouquinho do meu trabalho aí, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com maior vontade, amor e carinho para trazer para o pessoal aqui de Pimento Bueno, Rondônia, onde que eu cresci. Você morava aqui e foi embora há pouco tempo? Na verdade, tem muito tempo que eu saí daqui, né? No ano de 2005, eu fui um pouquinho lá para São Paulo, Curitiba e depois voltei para cá e comecei minha carreira como músico, né? Na verdade. Nessa época aí, aí eu fui para Minas Gerais, foi de lá que eu vim para Mato Grosso e ito lá, esse tempo todo aí. Muito bem. E você também trouxe CDs mostrando para a gente o seu trabalho, né? Aqui está um deles, que é o Grande Amor do Coração. E o que você diz desse CD, Carlos? Olha, esse CD aí foi um CD que me deu um pouco de conhecimento, na verdade, né? Esse CD aí que a gente fez foi um CD meio melônico, vamos dizer assim, bem romântico. Na verdade, eu acho que o mercado está universitário, bem, a música é mais para cima. Só que, assim, eu tenho o privilégio, o prazer de falar desse CD aí, na verdade, como eu já fiz um outro com a parceria aí de dupla. Mas dá para me mostrar também um pedacinho da música aí desse CD. Que é esse aqui, né? O de dupla, que é o Carlos Reis e Eduardo, isso? Isso. A gente fez uma parceria aí, montamos esse CD aí, na verdade, a gente fez até alguns shows com esse CD. E você disse que esse CD aqui foi bem romântico. Por quê? Estava apaixonado? Rapaz, na verdade, quando eu fiz essas músicas aí, eu estava mesmo. Saudade aqui de Pimenta Bueno. Ah, então quer dizer que era saudade. Isso. Então, e você disse que vai fazer uma turnê? Então, é, essa turnê, na verdade, é São Paulo, né? Ali no Mato Grosso também, para alguns outros lugares. Ali, a gente está tocando bastante ali no estado do Mato Grosso. E dia 9 de abril eu vou estar aqui também, na associação com o Elias. É? Isso, fez o contrato para eu poder estar lá, né? No ambiente dele lá. Com certeza foi ali que eu comecei. Então, nada mais melhor do que fazer um bom show lá para a galera. Isso mesmo. Carlos, você dá uma palhinha para a gente? Com certeza, com muito carinho. Vamos lá, então? Para vocês que estão em casa aí, viu? Não assistindo. Essa moda aqui é bem chonada. Respira o fundo quando penso em ti Dói demais dentro de mim Sinto as vezes que é o meu fim No escuro desse quarto a solidão Dói demais meu coração Sem você aqui E agora o que será de mim? Baby, o nosso amor É como o brilho do sol no calor Distante eu posso te sentir Seu corpo me aquece Baby, eu me entreguei Que corpo e alma pelo seu amor Agora vem, estou sofrendo Um agredidor Vai, deixa eu nada Esse CD a gente fez um trabalho Que nem eu já tinha dito, né? A gente fez um projeto, na verdade Com uma dupla Carlos Reis e Eduardo Para poder fazer esse CD aqui Então a gente gravou esse CD Deu uma repercussão muito boa A gente fez, vamos dizer, seis shows Bom com esse CD aqui Mas, na verdade, eu continuo solo É porque é uma vontade minha É uma vontade do empresário A gente fazer essa parceria Esse rapaz aqui, o Eduardo Ele é gaiteiro da minha banda É mineirinho lá de Minas Gerais Obrigada